Olá virnáticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili eu venho com uma receitinha maravilhosa uma receitinha fácil e rápido e fica simplesmente uma delícia já com quem gosta daquela parte da asa do frango, da coxinha do frango vocês fizeram desse jeitinho que eu vou ensinar vocês, vocês vão amar você pode fazer essa receita tanto no forno quanto fritinha aí do jeito mais fácil que eu trouxe para vocês e nossas coxinhas de frango com batata fica assim, desse jeitinho que vocês estão vendo bem suculenta e bem fritinha e é simples e fácil de fazer, então quer aprender como é que faz coxinha da asa com batatas fritinha? Vem comigo meus amores Bom meus amores, e para começar vamos temperar a nossa asinha de frango Vocês já comeram asinha de frango desse jeito aqui? Eu acho que não Bom, o que é que vamos fazer aqui? Molho shoyu a gosto Eu não vou dizer você botar uma colher, duas, três, não, você vai colocar molho shoyu a gosto, tá? Molho barbecue, também vai ser a gosto Aquele meu tempero pronto, que eu falo sempre aqui a vocês com alho, sal, cebola Aqui tem hortelã, salsinha, essa colher aqui não cabe aqui, deixa eu pegar uma colher Pronto, então aqui tem um, sim, ora a pasta E eu coloquei hortelã, alecrim, coloquei manjericão E eu vou colocar também aqui a gosto, tá? Vamos lá para o nosso sal Cuidado com sal, porque tanto o molho barbecue quanto o molho shoyu contém sal, tá? Então eu vou colocar mais ou menos uma pitadinha, né? Um punhadinho Pimenta com milho, a gosto também Ah, dessa vez não vai coentro! E eu vou colocar orégano Porque o orégano dá um sabor especial a essas asinhas de frango E aqui a gente vai misturar Tudo muito bem E vamos deixar essa asinha mais ou menos uns 60 minutos, tá? A uma hora, para poder pegar o tempero Eu vou fritar, eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar no forno, tá? Eu não vou levar hoje no forno porque eu quero um almoço rápido Então eu, dessa vez, eu vou fritar Vou mostrar a vocês como é que eu frito, tá bom? E eu vou deixar ela aqui marinando aqui Pegando o sabor Por mais ou menos uns 60 minutos E aí a gente vai lá para a nossa panelinha Misturou bem Deixa aqui a bonitinha reservadinha Deixa eu pegar a tampinha dela E daqui a pouco a gente volta Na panela aqui O óleo está bem quente Eu vou colocar as minhas asinhas Vou reservar esse caldinho que ficou Para que a gente vai usar aí, tá? E aqui eu vou dar uma leve fritada Até dourar A nossa asa Gente, eu também faço desse jeitinho aqui Que eu estou mostrando a vocês Com qualquer parte de frango Coxa sobre coxa Fica uma delícia E não precisa você fermentar Cozinhar primeiro a galinha Para depois fritar Então eu vou deixar aqui dourar De um lado ao outro Quando ela estiver bem douradinha Eu volto Fico com vocês Para mostrar Como é que eu faço Tá bom? Bom, meninas Eu vou deixando A galinha selar bem E quando está assim Ainda não está frita, tá? Eu estou mostrando vocês o ponto E eu deixo aí Ela está assim Chegou uma coisinha já Bonitinha E agora a gente vai cozinhar Estas asinhas, tá? Bom, com aquele caldo que sobrou Do nosso tempero Eu coloquei meio copinho de água E vou despejar aqui dentro E vou deixar Dar uma cozida Certo? Vou tampar E dar uma cozida Quando secar Eu vou verificar Se a galinha já cozinhou Se tiver cozida Aí a gente Coloca Para fritar Então ela vai ficar aqui No cozimento E eu ainda tenho que comprar A tampa dessa panela Meus amores Serviram que secou bastante E agora É só mexer Você vai mexendo Até ficar Toda fritinha Gente, fica completamente saborosa Nesse ponto já aqui Eu vou ficar mexendo É claro Para não queimar Né? Eu dei uma Paradinha básica Então acabou pegando embaixo Mas não tem nada não A água já secou toda Nesse ponto Eu vou pegar Minhas batatinhas Que eu já dei uma Pre-cozida nela E vou Misturar Junto com a minha Com a minha asinha Para a gente aí Fritar Aqui eu dei uma Pre-cozida na batata Não foi muita coisa não Eu só pré-cozi a batata Um pouquinho E A gente vai mexendo aqui Com todo carinho Deixando fritar Virando Deixando fritar Virando E o cheiro Fica maravilhoso Como eu falei a vocês Vocês podem também Fazer Essa asinha de frango No forno Tá? Que também fica uma delícia Coloca no forno Coloca a batata E deixa lá Com mais ou menos De 25 a 30 minutos Que tá pronto Né? Então Eu vou deixar Aqui fritando E já voltamos E as nossas Asinhas fritas Com batata Está pronta Viu como é simples E rápido De se fazer Olha a fumacinha Se vocês quiserem Pode deixar Fritar mais Aí as asinhas Tá? No ponto Que vocês gostam Pra mim aqui É o ponto ideal E essa asinha Com arrozinho Uma farofinha Hum Ficou uma delícia Então meus amores Mais uma receita Pra vocês Mais um Cozinhando com a Lili Espero que tenham gostado Se gostou Dê like aí Compartilhe o vídeo Tá? Ative o sininho E até o próximo Cozinhando com a Lili Beijo, beijo